Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli, e aí galera como que cês estão? Eu espero que 100% e é o seguinte, hoje é dia da gente falar sobre um outro jogo novo Parece muito interessante, tá galera? Que se trata do game Project Sky, tá? Ele é um mundo aberto em terceira pessoa, com uma grande quantidade de culturas e povos em cada qual a sua região, certo? Mano, ele é muito, muito semelhante a Horizon Zero Dawn, tá pessoal? Cês sabem que Horizon Zero Dawn nem precisa falar, né mano? É um jogo muito da hora, a ideia do Horizon Zero Dawn é muito boa, tá? E logicamente a gente vai ver a continuação do Forbidden West É o seguinte, como eu tô falando pra vocês, muito semelhante a esse universo de Horizon Zero Dawn Aqui a gente vai ter máquinas bem hostis, regiões com ambientações diferentes e que prometem ser incríveis, tá? Que vão desafiar ali o jogador a aprender questões básicas e até mesmo mais avançadas no que diz respeito à sobrevivência, tá galera? O jogo ele é ambientado em um mundo de fantasias, né? Com a presença aqui de uma tecnologia mais antiga, certo? Onde você tem ele como companheiro, um bicho de quatro patas Que mais aqui se parece com um lobo, né mano? Além de conter certas habilidades pra te ajudar nessa jornada, beleza? Como vocês estão vendo aqui, a intenção do jogo é a seguinte Existem diversas tribos espalhadas por esse mundo do game, tá? Mas o problema é que muitas aqui são inimigas umas das outras Então a nossa função é tentar, né, unir todas essas tribos Pra lutar contra essa força tecnológica que assola a humanidade ali Bem semelhante ali ao Horizon Zero Dawn também Tanto na questão ali de jogabilidade, a ideia de jogatina Como também na questão da narrativa, tá? Apesar de Horizon Zero Dawn ter uma narrativa um tanto mais dramática na sua essência Aqui parece que a parada vai envolver, assim, uma luta mesmo, né? Uma união de várias tribos pra tentar derrubar essa tecnologia aí avançada, tá? Apesar de ser uma tecnologia um tanto quanto mais antiga Aqui, galera, pelo que a desenvolvedora disse Vai ter uma grande disponibilidade de estratégias de combate pra você poder usar, tá? A gente vai ter aqui também uma grande variedade de armas e habilidades Pro personagem poder usar também A gente tem inimigos não só como máquinas Mas também humanos que provavelmente são as tribos, né? Que não vão se render a essa união É uma coisa assim, ó Muito, muito, muito parecida Com o nosso querido Horizon Zero Dawn, tá? Um detalhe bacana é que na hora do combate aqui Eu tava lendo alguns documentos aqui por trás do projeto Eles disseram que assim, ó Antes de você combater, né? Contra tanto inimigos humanos como máquinas A gente pode armar armadilhas, né? Pra tentar, assim, derrubar as máquinas ou os inimigos Ou tentar cansar eles antes do combate Entendeu? Algo que obviamente tornaria as coisas muito mais fáceis Mas se você quiser ir direto pro combate Também não tem problema Você pode até aleijar as pernas de um inimigo humano, tá? E impossibilitar ele de andar E aí as máquinas vêm e fazem o resto do serviço Vamos supor que você tá num lugar lá aberto Que você tem inimigos humanos de um lado E logo do lado ali você tem máquinas hostis ali explorando aquele lado Você faz isso com o inimigo A máquina vai lá e bagaça com ele O combate também foi citado ser semelhante ao Horizon Zero Dawn, tá? E existem pontos específicos de dano Você pode atacar diretamente o inimigo usando um gancho Ou usando outras táticas, tá? Um outro detalhe também que foi citado, galera Que é muito interessante É o vínculo que a gente tem com esse lobo, mano Muito da hora, tá? Dependendo do vínculo que você vai tendo com ele ali Vai liberando novas habilidades pra ele, tá? Novas questões de movimentação pro lobo, né? Pro animal aqui Outro detalhe citado é o sistema de customização do personagem Que parece ser muito da hora também, tá? Apesar de eu não ter informações tão detalhadas do jogo A gente percebe que no pouco que a gente conversou aqui Tem muitas coisas legais que a ideia do game promete oferecer, certo? Esse sistema de customização do personagem é bem interessante A gente vai não só, né? Customizar o personagem, o traje dele, coisa do tipo Mas também customização de armas E também questões relacionadas a melhorias de habilidades, né, mano? O negócio vai ser bem da hora Tipo, upar uma certa habilidade que você já tem Tá, beleza Depois de ler alguns fatores aqui A respeito desse projeto E ver a gameplay aqui, né, mano? A gente percebe que A ideia de mundo aberto do game é muito boa O sistema de sobrevivência parece que tá bem interessante Pelo que tudo indica A gente vai lidar aqui com biomas diversos, né? Ambientações ali diferentes Eu ainda não sei se tem aplicação de clima dinâmico Tá, mas é muito interessante a ideia desse jogo Esse monstrengo aqui Esse lobo que a gente tem como companheiro É muito da hora também, né, mano? Achei muito interessante, tá? É... Um detalhe legal também é que você pode fazer isso de formas diferentes Dependendo da matéria-prima disponível em cada tribo indígena É... Que você explorar Ou cada região que você explorar Eu falo na questão da customização de arma De armadura E outros detalhes desse tipo, tá? Dependendo ali Você pode ir, vamos supor É... Você quer fazer uma armadura de ferro Você vai ter que ter ferro, né? Você quer fazer uma armadura de couro Você vai ter que ter couro E um detalhe legal é que tipo assim, ó Dependendo das tribos diferentes que você conhece, né? Que você visita Cada uma delas vão ensinar habilidades diferentes Vão ter armas diferentes pra venda Vão ter ensinamentos diferentes Pra poder proporcionar pro seu personagem Pra você poder customizar ele da forma que você desejar Certo? Enfim, galera Isso aqui é o Project Sky É um game assim, ó Que ele tá... É um projeto em andamento ainda, tá? Ele não tem nem beta disponível ainda Eu acredito que eles vão lançar um alfa, talvez, em breve Certo? Mas é muito interessante a ideia do jogo Vale muito a pena a gente ficar de olho Até porque, assim, ó A ideia de Horizon Zero Dawn é boa Eu só acho que, assim A questão de missões ali Que acaba sendo um pouco Tá ligado? Eu acho que se eles melhorarem bem A questão de missões aqui no jogo Tanto essa questão primária e secundária, né? Missão de... Missão primária e secundária Se eles prestarem atenção bem nisso aí Vai ser bem legal Porque quando se trata de mundo aberto A gente só pensa que, tipo assim, ó Ah, tem um mundo aberto legal pra gente explorar Tem umas coisas legais pra gente fazer Então, assim, o jogo tá bom Não é? Mundo aberto é muito mais difícil de fazer Do que a gente imagina, tá, galera? Porque não adianta você ter um mundo aberto Pra explorar ali Gigantesco Se você não tem, tipo assim, mano É... Uma coisa dinâmica, tá ligado? Uma coisa diversa Onde você não cai na monotonia ali De ficar nas mesmas missões Fazendo as mesmas coisas Entendeu? Eu sentia muito isso com Assassin's Creed Até um certo ponto Tá? Depois que eu conheci ali O Odyssey O Origins Aí começou, tipo assim Apesar de ter uma certa monotonia ali Eles conseguiram melhorar isso mais Beleza? Mas esse é Project Sky, tá? Eu achei muito interessante Principalmente essa pegada dele Praticamente copiar o Horizon Zero Dawn Né? Não na sua narrativa como um todo Mas nessa questão de Universo de mundo aberto De máquinas hostis, né? De tribos que também tá afim De acabar com a sua raça É muito, muito legal Tá? Tô bastante ansioso Eu quero muito ver mais do game Saber um pouco mais do game E poder compartilhar isso com vocês, tá? Ele é um game Como vocês viram Aqui na gameplay Ele é jogado em terceira pessoa Certo? E assim A gente não tem data específica De lançamento ainda Até porque eu falei pra vocês Que ele tá num projeto alfa Tá? E até esse exato momento Ele tá sendo um projeto Feito pra PC Mas, obviamente É quase certo De que ele chegue Pros consoles também Talvez, né? Geração passada Ou também de nova geração Isso depende muito Do sucesso do game Como eu sempre falei pra vocês Depende muito Do alcance do projeto Se a parada explodir Pode ser que chegue Né? Em múltiplas plataformas aí Belezeira? Eu vou ficando por aqui Se vocês gostaram desse vídeo Likezão Que fortalece demais O crescimento do canal E deixa aí nos comentários Também O que vocês acharam De Project Sky, tá? Eu achei a ideia do jogo Muito interessante O bom é a gente esperar, né? Não botar tanta ansiedade Na parada não Mas esperar Vamos ver o que que acontece É difícil Um jogo bater de frente Com Horizon Zero Dawn Tá? A ideia do jogo É muito interessante Isso aqui vai ser Digamos que um tanto Quanto Assim Não inovador É e não é inovador Porque vai bater de frente Com Horizon Zero Dawn E a gente não tem jogo Que bate de frente com ele Com a mesma temática Beleza? Então é isso Se você ainda não se inscreveu O que você tá esperando Meu filho Já se inscreve E ativa o sininho Pra você não perder Nenhum vídeo Que eu posto aqui Beleza? E ficar por dentro também De jogos Que talvez você nem conhece Tamo junto Grande abraço Falou 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 Falou